TV Artilheiro Com certeza, é felicidade imensa de poder voltar a jogar Essa é a função que eu mais gosto, que é jogar futebol E feliz, né? Com a vitória acima de tudo Pelo comportamento que a nossa equipe teve dentro de campo É claro que cada vez vou procurar ser melhor a cada dia, a cada partida Porque não é fácil você passar quatro meses sem jogar um jogo Então, mas acho que hoje a equipe me ajudou bastante ali dentro de campo E por conhecimento também que eu estou desde o dia 26 de dezembro treinando Firmo forte com eles Então não senti muita dificuldade e muito feliz Muito feliz mesmo de voltar a jogar E mais ainda jogar pelo Fortaleza, pelo grande clube que é o Fortaleza E nada melhor do que fazer uma estreia com vitória acima de tudo Sem dúvida, nós sabíamos que hoje era um jogo importantíssimo Para poder chegar forte na semifinal Chegar mais confiante do que a equipe já estava Então por isso, com certeza, vamos chegar forte para enfrentar o Floresta É um adversário difícil, mas nós temos condições suficientes de poder Passar e brigar pelo título na final Então com certeza é um momento espetacular, um momento muito bom E o jogo hoje, com certeza, era de uma importância muito grande Para poder chegar firme, forte e mais confiante no jogo de domingo Temer, você está voltando agora, não sei se você já conhecia a torcida do Fortaleza Mas por mais da vitória que o time conquistou nessa vaga de semifinal já estava A torcida ficou um pouco apreensiva, principalmente no final Se você escutou, vaiando muito o time após a saída O que é que você acha, na sua opinião, sei que você está voltando agora Está voltando o vinho do Fortaleza ou o entrosamento O que é que aconteceu, na sua opinião, para essa reação da torcida? Olha, eu acho que a partida que fizemos hoje foi uma partida muito boa Uma intensidade muito alta, principalmente no meio tempo Aonde que marcamos eles em cima Que isso foi treinado, isso foi conversado E nós entendemos o lado do torcedor Talvez o torcedor queria que nós classificassem em segundo Para poder decidir em casa Mas enfim, quem quer ser campeão, a gente não pode escolher adversário nem posição Acho que quem quer brigar por título Não podemos escolher a posição que devemos terminar aí sim Dentro daquela possibilidade dos quatro para poder brigar por título E hoje nós estamos classificados para uma semifinal E essa satiação do torcedor, acho que para mim Como vou dizer que pode ser isso Pelo mais entendimento que eles queriam que nós classificassem em segundo Mas lembrando muito bem que nós classificamos Como uma das maiores campanhas do Cearense Acho que foi nove ou dez vitórias Então isso tem que ser O torcedor tem que enxergar isso de um lado muito positivo E hoje mais uma vitória conquistada E por isso é normal Mas o mais importante é que com certeza nós classificamos E vamos chegar forte e feliz novamente Que o time que quer ser campeão não podemos escolher Nem posição nem adversário para poder enfrentar na semifinal Qual foi a última vez que você entrou em campo? Foi dia 4 de novembro de 2016 No tempinho? No 2017, né? Não tem fim, né? Como foi com a sua autoanálise? Aguentou os 90 minutos, né? É, no final ali já dei uma câmbra Que é normal também, né? Mas eu creio que eu me suportei bem na parte física também Porque eu vinha treinando muito forte Então isso facilitou para mim poder Executar os 90 minutos hoje também Então lógico que no finalzinho você pesa um pouquinho, né? Dá uma câmbra aqui, uma câmbra ali Mas a vontade era maior De poder estar em campo e ajudar meus companheiros a sair com a vitória Como foi hoje Beleza? Obrigado Valeu TV Artilheiro